Oi gente, oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e eu tô com frio e eu dormi, por sorte o Davi que tá aqui atrás, dá oi de novo, todo vídeo agora que ele tiver aqui eu vou fazer ele dá oi, até ele perder a vergonha, por sorte ele não dormiu, então ele me acordou pra aula às 7 horas, senão eu ia perder o horário real, a gente tava assistindo novela, então eu vou ligar aqui meu notebook pra entrar na aula pelo Teams, como eu disse pra vocês ontem, minha aula que ia ser presencial foi cancelada e voltou EAD mesmo. Então, vamos lá, né? Tá carregando ali, já liguei, ah, fui fazer minha unha que eu falei que eu ia fazer e olha só, gente, a matéria de hoje, a aula de hoje é a mesma de ontem, então a gente vai continuar essa anotação aqui que a gente tá fazendo de direito tributário e hoje, assim como ontem, eu só tenho a primeira aula também, então é uma hora de aula, uma hora e meia e depois acaba, daí só amanhã. Tá demorando pra ligar? Aí, ligou. Já entrei aqui na aula e como vocês viram, pra essa matéria, olha só, eu escolhi a cor azul e o caderno de studies é ótimo porque eu consigo tirar e colocar a folha, então tá facilitando bastante, mas eu escolhi a cor azul pra fazer as coisas, então eu peguei todas as canetas aqui, ó, pra usar azul, menos essa que é preta, que é a cor que eu escrevo a matéria mesmo. Daí de marca texto eu escolhi... Daí de marca texto eu escolhi esse aqui da Mildliner, essas duas cores aqui, ó, um clarinho e um mais escuro. Escolhi Pilot Pop Low, Metallica e Pastel e a Ginza Pro. São as mesmas que eu usei ontem, mas ontem eu não falei, porque eu cheguei na aula, fui começar a gravar e ela tava começando, mas enfim, foram essas canetas e vamos começar, tô esperando o professor chegar, são 7h10. E esse professor, seja na aula presencial ou na aula online, sempre dá uma tolerância de uns 10 minutos pros alunos chegarem e... Porque, assim, a aula começa às 7h, muita gente trabalha até às 6h, 6h30, tem que ir em casa, comer e tal, então ele sempre dá um tempinho de tolerância na aula presencial e tá dando esse tempinho de tolerância na aula EAD também, o que eu acho bem legal. E eu optei por usar, então, o caderno Stuts, esse semestre eu tava usando o fichário, mas pra dar uma mudada eu resolvi usar o caderno Stuts e eu vou deixar o link pra compra com cupons de desconto aqui na descrição do vídeo. E eu sei que a maioria, assim como eu, tá voltando às aulas agora, então, gente, vamos fazer valer a pena? Semestre passado eu tava muito desajeitadona, sabe? Eu tava meio relaxada mesmo, eu tava meio relaxada não, eu tava completamente relaxada, mas só me serviu pra ver que agora eu vou ter que reestudar tudo que eu tinha estudado ou fingido que tinha estudado semestre passado, sabe? E eu tô super dedicada a esse semestre, vamos ver se eu vou chegar até o final do ano desse jeito, mas espero que sim, né? Acabou! O Waldir mandou mensagem falando que a ajuda tá pronta, foi juntinho. E como eu não tenho amor à minha vida, além de fazer minhas coisas, eu ainda me ofereci pra fazer um trabalho de Davi, que é muito legal. Deixa eu sair aqui da aula. O que é? Ai, é uma atividade muito legal, gente, um livro que eu já li. Na verdade, é de um filme que eu nunca assisti, aí tem que relacionar com um livro, e eu lendo a história do filme, eu lembrei de um livro que eu quero relacionar. E é isso, né? Vai dar certo. Falei que eu não garantia a nota. Vamos, gente, tá? Vamos. Eu tenho um quiz pra você fazer. Mais coisa? É, esse aqui é a minha atividade. Mais da mesma matéria. Do que que é? E antes de descer pra jantar, então, eu quero mostrar aqui na cama mesmo o meu caderno studies, que é o que eu tô fazendo na anotação, como tá ficando. Bom, ele vem com esse elásticozinho aqui, colorido. Isso aqui sobe, desce, tem como esconder se quiser, mas eu acho bonitinho. Olha só, o site vai tá na bio, tá? E esse eu acho que é o modelo... Arco-íris? Eu não sei, gente, não faço a menor ideia. Mas ele parece meu pijama. Igualzinho meu pijama, qualquer dia eu mostro pra vocês. Ele vem com esse bolsinho aqui pra você colocar papel, tá vendo? Ó, o bolso aqui, pra você colocar papel dentro. E ele sai também. Esse é um sistema que tem no caderno studies que você consegue tirar a folha... Ah, o bolso não sai, não. Cancela, o bolso não sai, esse aqui não sai. O adesivo sai. O resto tudo sai, menos o bolso. Ó, você consegue tirar e colocar de novo no lugar, onde você quiser, então eu adoro. Eu tenho outros modelos de caderno studies também. Então, vez ou outra, algumas coisas eu vou passando de um caderno pro outro, tipo isso aqui. Que é uma lista dos artigos mais cobrados na prova do AAB de Direito Civil. Então, o artigo que é cobrado uma vez é pintado de azul. Cobrado duas vezes, pintado de amarelo, e mais de três de vermelho. Tem um aqui, mas tem... Falta o resto do código, né? Esses são os adesivos que vêm. Daí, passando, começando a matéria mesmo, tá aqui. Que é a matéria que a gente começou, então, no vídeo de ontem, né? Quem quiser assistir, já tá disponível o vídeo. Que é Direito Tributário. E olha só, a gente parou a anotação ontem aqui. E vocês vão me acompanhar em todas as aulas. Então, vocês vão acompanhar toda a matéria sendo desenvolvida. Tanto essa quanto as outras. E é isso, gente. Que tá aqui, olha só. Tá vendo? Aqui tem algumas anotações. Eu gosto de fazer esses quadrinhos quando eu acho que é importante. De puxar a seta também. Aqui tem uma anotação em post-it. Que eu errei. E tive que arrancar. E já tava colado no caderno. Então, sem um pedaço da folha, tá vendo? Mas, como essa folha é bem grossinha e não passa tinta pro outro lado. Não deu muito beoque, não. Deu uma manchada. Mas, na hora de anotar as coisas aqui, a gente disfarça. Mas, é isso, gente. Ah, e a folha, tá vendo? Que ela não tem, tipo, linha. A linha é branca. Olha só. Chega bem pertinho aqui pra vocês verem. A linha é branca. Então, fica muito bonita a anotação. Mesmo se você tiver uma letra feia, assim, a anotação fica bonita. Porque a folha é toda diferente. E vamos ver. Eu vou pegar essa divisória aqui, que é a primeira. E é azul. E vou usar ela, então. Olha só. Daí você consegue tirar a divisória e colocar no lugar que você quiser. Não é igual a esses cadernos, que a divisória já vem pronta. E você tem que respeitar aquele número de páginas. Porque, às vezes, tem matéria que a gente usa pouquinha página. Tem matéria que a gente usa mais. E a gente vai emendando, né? No caderno. Esse não. Esse você vai organizando do jeito que você quer. Olha só. A gente vem aqui agora. E encaixa, tá vendo? E depois, você não precisa comprar outro caderno inteiro. Você compra só o refil, só as folhas. Então, fica bem bom. E é isso, gente. Prendendo aqui. Depois, pra prender, é só isso. E a divisória é mais grossa ainda que a folha. Porque a folha já é bem grossa. Ai, não prendi direito. Porque a folha já é bem grossa. E a divisória é mais ainda. Então, olha só. Fica assim, tá vendo? A divisória guardadinha dentro do caderno, pra não amassar. Quando você abre, você encontra. É isso. Vamos jantar, pelo amor de Deus. Tô com fome. E já almocei. Já almocei, não. Já jantei. Agora estamos assistindo. Jogo do São Paulo. Contra. Palmeiras. Palmeiras. Estamos ganhando. Eu tava tomando banho. Tô um pouco vermelha. O que é aquilo, viu? O quê? Eu comprei hoje uma calça leg, gente. Quero mostrar pra vocês, enquanto o Davi assiste o jogo. Olha. E eu achei muito legal que ela tem um negócio aqui, ó. Tipo, um antiderrapante. Porque ela vai até alto aqui na cintura, sabe? Ela tem esse autoderrapante nas... Ai, autoderrapante é bom. Antiderrapante nas costas. Pra não ficar escorregando. Enfim, dela tem uns detalhes aqui e tal. E eu comprei também coisa de maquiagem. Vou mostrar. Eu comprei essa base aqui da Boca Rosa, que é da Paiô. Que eu gostei muito. Eu usei hoje no meu fono. Nossa, você tá bonita. E eu comprei também isso aqui, Bye Bye Volume. Que eu pedi pra ela um negócio de espirrar no cabelo antes de passar secador, sabe? Pra não estragar o cabelo dela. Ela me deu esse aqui, recomendou. E eu paguei 50 reais. A base eu paguei, acho que 65. E comprei também esse pó. Que é o pó que eu uso, que é muito bom. Eu uso ou esse ou o da Bruna Tavares. Esse aqui é mais baratinho. Então eu comprei esse aqui. E é isso, gente. Acho que foi isso. Comprei o álcool em gel também, da Giovanna Baby, pra mim, pro Davi. E comprei toquinha pra tomar banho. Vamos tomar água, Tobias? Pegar água, porque... Eu tenho que tomar água. Ai, gente, essa sorte que o Davi tá, que ele tá bom, tem que ser... É não igual, a gente anda de parzinha, né? Pegar água pra minha mãe também, que ela pediu. Então a gente vai deitar, vai dormir. Antes de assistir Verdades Secretas. Verdades Secretas também. E a gente vai dormir depois. Desativei meu Instagram. Se alguém estiver me procurando, que eu ouvi comentários no meu último vídeo. Desativei, já que eu volto de novo. Precisava de férias. Vamos subir de volta. É isso o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de me acompanhar um pouquinho. Beijos, até a próxima e tchau! Quer dar tchau? Tchau!